na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Nós estamos aqui em frente ao décimo sétimo batalhão da Polícia Militar, que teve uma participação aí especial dentro da prisão de quatrocentos e setenta quilos de entorpecente, que foi preso ontem na cidade de reserva do Cabassal, na Operação Eero, juntamente com o Zepron. O décimo sétimo aí, aí, comandado pelo Coronel Barros, teve essa participação de inteligência que já estava monitorando e nós vamos trazer agora pra você tudo que aconteceu ontem em reserva do Cabassal, um avião que estava aí transportando esses dezesseis fardos de entorpecente, teve que fazer aí um pouso forçado em umas estradas de reserva do Cabassal e foi aí abordado aí pela a Zepron, né, Polícia Federal, Exército Brasileiro e é claro também participação do décimo sétimo batalhão da Polícia Militar, comandado pelo Coronel Barros, veja como foi. Bom, senhores, nós estamos aqui na região rural da cidade de reserva do Cabassal, mais cedo, no amanhecer do dia, houve a queda de uma aeronave nas proximidades aqui, nossas equipes deslocaram pra região e uma das nossas equipes em rastreamento localizou todo esse entorpecente, nós continuamos em diligência na área pra tentar fazer a prisão dos indivíduos envolvidos, mas agora vamos fazer a retirada desse material, conduzir o material pra delegacia da Polícia Federal e logo mais se a gente tiver outras informações, a gente volta aí pra fazer a divulgação desse grande trabalho aí do GFRON. Pronteira? Pronteira! Pronteira! Tchau, tchau.